O Gazeta Entrevista já está de volta. Antes de apresentar a minha próxima convidada, deixa eu dar um recado aqui. Olha, você que está aí começando o ano, uma boa expectativa para 2016, que tal começar o ano concorrendo a mil reais todos os dias no Acre Clube de Vantagens? Pois é, nas compras acima de 30 reais nas lojas participantes, que são Supermercado PagPoco, Recall Farma, Barriga Verde, Ok Magazine, Impostos, Líder e Floresta, você ganha cupons para concorrer a cartões de débito com valor de mil reais, para você gastar como quiser. Aproveite essa promoção, participe. Os sorteios acontecem diariamente aqui na programação da TV Gazeta, no programa Gazeta Alerta. E você pode conferir os ganhadores lá no Facebook, na página do Acre Clube de Vantagens. É só você digitar lá, Acre Clube de Vantagens. Então, deixa eu apresentar a minha convidada, a professora Naira Colombo, que é coordenadora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Eu vou começar conversando sobre a língua portuguesa, porque entrou em vigor recentemente o acordo ortográfico da língua portuguesa, que vai unificar a forma escrita do português em todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. E isso vai começar a ser cobrado nas escolas, nas provas de concursos, por exemplo. E a gente vai falar inicialmente disso. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome da Secretaria de Educação. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o que muda para a nossa realidade nas escolas do ensino médio, por exemplo, com esse acordo entrando em vigor? Então, algumas coisas do ponto de vista gramatical irão mudar. É importante dizer que não é um turbilhão de mudanças que tem que levar os alunos a uma euforia coletiva. A ideia não é essa. O acordo já é bem conhecido do público, embora agora é que ele esteja de fato valendo. E aquelas palavras que mudaram, quando não escritas de acordo com o que mudou, vão ser consideradas erros. Dá para citar alguns exemplos aí de mudanças que vão acontecer? Bom, 0,5% das palavras escritas na nossa língua portuguesa brasileira foram modificadas. Primeiro, é importante dizer que o nosso alfabeto, que tinha 23 letras, agora tem 26 oficialmente, uma vez que K, Y e W fazem parte do alfabeto. Não se usa mais trema em nenhuma palavra de língua portuguesa. Também é importante dizer que as palavras de origem alemã, nomes próprios, continuam com o trema. A gente não tem como... a língua não pode mexer nessa parte do nome próprio. E aí a gente vai vendo que a língua portuguesa é cheia de regra e cheia de exceção. Alguns acentos mudaram. O circunflexo nas palavras em que havia duplicidade de vogal, como verbo de terceira conjugação, como deem atenção, como a palavra voo com dois os, não tem mais esse acento. O acento diferencial, que é o acento em que nós usávamos para diferenciar o significado de palavras escritas do mesmo modo. Por exemplo, esse copo é para você, para a preposição, e esse carro para, rapidamente, para do verbo parar. O para do verbo parar tinha um acento agudo, esse acento diferencial não existe mais. A gente vai perceber essa diferença por conta do contexto. É. Como jornalista, eu uso bastante a língua portuguesa falando, escrevendo, e confesso que vou ter dificuldades. Eu pergunto, os professores, os profissionais que utilizam, os próprios alunos, será que vão conseguir se adaptar? Eu acredito que todas as profissões vão precisar de um estudo para se adaptar, uma vez que alguns campos semânticos, ou seja, algumas palavras são muito mais usadas pelos jornalistas, pelos juristas, enfim, pelos médicos, há palavras muito peculiares. Por exemplo, assembleia. Assembleia é uma palavra que perdeu o acento agudo porque ela tem um ditongo, né, e é uma palavra paroxítona. E aí são regras que, de fato, precisam ser estudadas, mas a adaptação vem com o tempo. Foram sete anos de adaptação, mas como agora é obrigatório, acho que agora a gente vai conseguir estudar e fazer valer. E esse acordo vale, então, para todos os países que têm a língua portuguesa? Sim. Foi um acordo que começou em 1990, a gente chama de novo acordo ortográfico, mas, na verdade, ele já tem um tempo. E na época da primeira reunião, na década de 1990, havia sete países de língua portuguesa, né, o único que não estava nesse grupo era o Timor-Leste, que não era independente. Então, sete países lusófonos, né, de língua portuguesa assinaram esse acordo, que, na verdade, foi assinado em 2004 e passou a valer em 2009. Então, no caso dos alunos do ensino médio, as próximas provas, já, quando começarem as aulas, isso já vai valer ponto, né? Imaginem a redação do Enem. Agora, vai ser considerado o erro, aquelas palavras como ideia, que a gente ora escrevia com acento, ora sem acento, porque uma está dentro do acordo e a outra não. Mas agora, não tem mais opção. Agora, o aluno que vai fazer o Enem já vai receber uma prova elaborada pelo MEC, pelo INEP, com a reforma ortográfica. Os concursos, a partir de 1º de janeiro, já estão todos sendo elaborados com a reforma. E os professores da rede estadual, enfim, municipal, privada, também já devem, de qualquer área, de qualquer disciplina, trabalhar com essas regras. Só agora que não tem mais prazo é que, então, as pessoas estão dando atenção a isso. Quem é profissional do ramo? Isso também vai atrapalhar um pouco. Vai porque a gente tem esse hábito, né, de quando está valendo é que a gente vai correr atrás, porque, de fato, agora vai ser prejuízo. Se a gente não levar em conta o que mudou e não souber. Há muita gente que se assusta com o uso do hífen. O uso do hífen, né, porque, na verdade, o que que acontece? A gramática da língua portuguesa brasileira, ela é muito complexa. Então, há uma ideia de que a mudança vai tornar ainda mais complexo o aprendizado das regras. Mas o uso do hífen mudou duas coisas. Não se usa hífen em nenhuma palavra que começa a segunda palavra por R ou S, e claro que tem a exceção, quando a última da primeira também é R, por exemplo. Super resistente. Termina com R, começa com R. Nesse caso, tem hífen. Mas se for autorretrato, em que a segunda começa com R, mas a primeira termina com vogal, é tudo junto sem hífen. Olha, isso me faz lembrar as aulas de português, lá no ensino médio, algum tempo atrás, em que eu e todo mundo tínhamos dificuldade de assimilar tudo isso, porque a língua é muito complexa. Muito complexa, mas você sabe que há uma coisa muito importante que a gente prega nas nossas aulas de língua portuguesa do Estado, é que a aprendizagem da regra gramatical é muito mais fácil quando ela vem dentro de um contexto. É o que a gente chama de análise linguística. Análise linguística é usar a gramática em favor da compreensão do texto. Ou seja, eu compreendo o que é um adjetivo porque eu vejo dentro de um contexto, na hora que eu estou usando para elogiar alguém, para qualificar alguma coisa. Então, no nosso tempo, se é que a gente pode dizer assim, a gente aprendia as dez classes de palavras e a gente tinha que decorar aquilo. Então, eu costumo dizer que quando a gente lê muito, tem acesso à leitura, a gente aprende muito mais facilmente as regras gramaticais. Professora, outro dia eu estava lendo um colunista famoso, jornalista, e ele dizia que o primeiro sinal de uma fraude intelectual é quando o indivíduo usa adjetivo como substantivo. Por exemplo, o fazer. O que a senhora pensa disso? A gramática é de fato muito viva. Veja bem, beleza é uma qualidade? É uma qualidade, mas é um substantivo. Quando a gente pensa naquela rigidez daquilo que é dado como conceito dentro da gramática, e se há tem aquilo, a gente pira, porque a gente não consegue, por exemplo, o que é numeral. Numeral dá a ideia de quê? De número. Semana dá a ideia de número? Dá. São sete dias, a gente pensa logo. Mas não é um numeral, é um substantivo. Então, não dá para a gente ter uma rigidez. A língua, a escrita, a maneira com que eu me coloco no texto, ela diz muito a respeito de quem eu sou. A gente lê o texto de alguém e consegue. Como professor, eu vejo os textos dos meus alunos e vejo esse foi o fulano, esse não foi, esse foi ele que fez, esse ele mandou fazer. Porque a gente consegue identificar quem a gente é através da fala e através da escrita. No caso do acordo ortográfico, hoje quem salva a gente muitas vezes é o programa de computador, o corretor, isso vai mudar também e tem que fazer um novo programa, então? Já tem um novo programa. No site da Academia Brasileira de Letras tem um programa, um aplicativo, que agora tudo é aplicativo, né? Em que quando a gente tiver dúvida, vai lá, coloca a palavra e diz como era e como é. É bem legal. Outra coisa que é muito atual é a mudança da língua, não sei se posso chamar de mudança, mas nas redes sociais, porque as palavras não são escritas mais totalmente, inteiras, né? Abreviaturas, até palavras novas. Como é que vocês, estudiosos do idioma, veem isso? Isso é um problema. Uma vez que quando é rotina vai virando um hábito difícil de largar. A gente, o hábito, ele precisa ser cultivado, mas o bom hábito. E aí a gente vê que o bicho papão dos concursos, do Enem, é a redação. Exatamente porque a gente perdeu o hábito de escrever, o hábito de praticar. Primeiro que escreve-se só no computador. E quando vai escrever à mão, não tem mais aquele hábito de fazer as palavras todas como devem ser, né? Com a sua totalidade. E a gente corre o risco de nem lembrar mais como é a escrita de algumas palavras, porque a gente tem o hábito de abreviar. A internet é uma excelente ferramenta, mas está trazendo uma nova maneira de escrever. Aqui no Acre tem uma discussão entre os intelectuais que não acaba nunca, né? É sobre a palavra acreano ou acreano, o gentílico, como é chamado. No caso da senhora, qual a tese que a senhora defende? Então, agora é acreano, né? A gente precisa levar em conta a gramática. Quando a gente vai para uma situação de comunicação formal, a gente precisa escrever acreano. A defesa do acreano, ainda com é, é uma defesa da tradição, daquilo que formou o nosso estado. É uma defesa válida. Porém, a gramática diz que o nome de estado, cidade ou país, que termina com a vogal, com a sílaba átona, ou seja, que não é forte, que não tem... O nome não é acre, é acre, portanto, o adjetivo pátrio não é terminado em eano, e sim iano, assim como quem nasceu no Açores, que é açoriano. Então, a ideia foi unificar mesmo. Qual o paralelo, a relação que os estudiosos fazem com o que a gente escreve ou o que a gente ouve e o que a gente entende? Porque essa mudança do E pelo I não vai mudar nada na compreensão de quem escuta ou de quem lê. É, não vai. Qual é a validade de um e de outro? É.